Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso mingau de aveia, que fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês nunca fez mingau de aveia desse jeito, tá? Aqui tem 5 colheres de sopa de aveia, tá? Da sua preferência, tá, meus amores? Tem 300 ml de leite e 2 colheres de sopa de açúcar. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos pegar essa aveia, vamos colocar no liquidificador com o açúcar e o leite. Vamos bater. Passou 2 minutinhos batendo, tá? Eu vou colocar agora numa vasilha. Agora vamos pegar, vamos colocar essa mistura. Ele fica assim, bem ralinho, tá? É normal, pode ficar tranquilo, que é normal desse jeito mesmo. Também vou colocar uma pitadinha, bem pouquíssimo de sal. É só uma leve pitada. Eu e meu sal, meus amores, eu amo tudo. De negócio de mingau, eu ponho uma pitadinha de sal. Agora vamos levar no fogo, meus amores, para cozinhar essa aveia, porque agora vai vir os meus segredinhos do mingau. Agora sim, é a hora da verdade. Vamos colocar banana, tá? Meus amores, essa daqui são duas bananas pequenas, banana prata, mas eu acho mais gostoso, o mingau mais gostoso com banana nanica, tá? Nanica. Mas eu não tenho, tá? Então vou usar a banana prata. Então, vamos continuar. Então, aqui tá as duas bananas descascadas, está amassada. Vamos deixar aqui, vamos continuar no nosso mingau. Vamos deixar ele nessa grossura aqui mesmo, tá, meus amores? Está pronto o nosso mingau. Vamos desligar o fogo. Vamos para o meu segredinho. Vou puxar para cá. Creme de leite. Meia caixinha de creme de leite aqui dentro desse mingau. Meus amores, pensa ali no mingau maravilhoso, delicioso. Meu marido ama, tá? Meu marido, eu faço para ele, que ele ama. Mingau de aveia, desse jeito aqui que eu estou fazendo com vocês. Vocês vão mexer esse creme de leite aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como é que fica isso aqui, meus amores. Mas, para as crianças, não tem coisa melhor. Vou mostrar para vocês. Coloquei a banana amassada aqui dentro. De novo, não gravou. Mas, eu coloquei a banana aqui dentro, meus amores. Dentro dessa do mingau. Vou servir aqui para vocês verem. Aí, meus amores. Vou servir um pouquinho no prato aqui para vocês verem. Esse mingau é maravilhoso. Fica assim, ó. Olha que delícia. Pode dar para criança, tá? Para idoso. Maravilhoso, ó. Uns pedacinhos de banana. Leite. Esse creme de leite maravilhoso. Vou mostrar para vocês, eu experimentando. Meus amores, aqui está o mingau. Esse está morninho. Hum. Meus amores, tenho certeza. Vocês podem fazer para os seus filhos. Eles vão amar. Para os idosos. Que precisam comer aveia. Não aquele mingau. Sabe aquela coisinha. Jogar aquela aveia lá dentro. Não. Faz assim, ó. Tenho certeza que eles vão amar. Os nossos queridos idosos. Nossas queridas crianças. Que eu amo. E para vocês também. Assim como eu. Eu amo. Então, meus amores. Espero que vocês gostem. Vocês façam. Aí vocês deixam aí no comentário. Na descrição. O que vocês achou. O que vocês fez. Se eles gostaram. Ou não gostou. Pode deixar aí. Eu peço. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Tá? E ó. Deixa o like. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Se o nosso Senhor Jesus nos conceder. Beijo.